Vem aí o show, vem aí as novas atrações da Globo. Ele é um dos maiores chefes do mundo. E agora é o apresentador do programa que vai em busca de outro grande chef. Chef não, mestre. Eu vim para o Brasil há muitos anos. Hoje eu tenho um grupo de restaurantes no Rio de Janeiro. De meu avô para cá, todo mundo da minha família é cozinheiro. Vai começar o primeiro reality de gastronomia da Globo. Dia 10, eu sou Claude Troigrom, o apresentador do mestre do sabor, o novo reality da Globo.